Mãe, mãe, esse grande que não chega a mim, calma. Calma, filha, calma. Será que ele vai estar me esperando lá? Se ele não aparecer, eu mato ele. Calma, filha. Ele vai aparecer. Calma, filha, calma. 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 Calma, filha. 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 Quem souber de algum impedimento que possa anular este ato, que fale agora ou se cale para sempre. Deus abençoe estas alianças que ides entregar um ao outro em sinal de amor e fidelidade. Calma, filha, filha. Em nome do Pai, e do Filho, e do Filho, e do Espírito Santo, e do Espírito Santo. Repita comigo, minha filha. Sim, Senhor. Ricardo Fontes, recebe esta aliança, em sinal do meu amor, e da minha fidelidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E o poder que me dá a Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana, eu os declaro marido e mulher. Se você quer ser minha namorada, Ah, que linda namorada, você poderia ser, se quiser ser somente minha.